Música A Comissão de Cultura da Lerge realizou uma audiência pública para discutir a destinação dos recursos concedidos pela Política Nacional Aldir Blanc aos agentes de cultura do Estado. Sancionada em 2022 pelo governo federal, é através da PNAB que a União deve injetar nos cofres dos estados e municípios cerca de R$ 3 bilhões por ano até 2027, para serem investidos em ações e projetos culturais em todo o território nacional. O Rio de Janeiro já recebeu previsto para este ano cerca de R$ 206 milhões, que devem ser divididos entre Estado e municípios. Para isso, é preciso que a Secretaria Estadual de Cultura elabore o Plano Anual de Aplicação de Recursos, também chamado de PAR. A secretária Daniele Barros participou do encontro e apresentou um relatório sobre o programa de chamamento público feito pelo governo entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, para inscrição de editais e projetos a serem contemplados pela PNAB. Segundo dados apresentados, mais de 900 inscrições foram realizadas, com destaque para os setores de audiovisual, cultura popular, festivais e mostras culturais. Setores ligados à capoeira, aos jogos eletrônicos e ao artesanato também se destacaram. A expectativa é que o PAR seja concluído até o final de maio e os recursos sejam liberados a partir do segundo semestre deste ano. Esperamos estar com esse material todo concluído no dia 31 do 5, esse material será aprovado pelo Conselho de Cultura e nós subiremos as nossas iniciativas, esse planejamento numa plataforma que é a plataforma do governo federal e tão logo isso esteja aprovado pelo governo federal, é edital na rua, são instrumentos que fortalecem essa nossa relação com o cidadão fluminense, aquele que é beneficiário da cultura, mas aquele que também é fazedor de cultura do nosso estado. A gente tem que olhar para a vontade das pessoas, o desejo das pessoas, tentar que esse desejo esteja refletido nos nossos instrumentos, olhando também para aqueles que são os requisitos legais que estão contidos na própria lei. Então é uma equação que nós estamos construindo nesse momento, fizemos isso na lei Paulo Gustavo, tivemos uma boa execução, uma boa aceitação das nossas iniciativas, temos a certeza que vamos conseguir também entregar aquilo que as pessoas esperam de nós. Controle social é fundamental nesse processo e a expectativa é que a gente possa fazer os editais para as multilinguagens, de maneira a atender quem é da dança, quem é do circo, quem é do artesanato, quem é do audiovisual, para que todo mundo tenha direito de executar os seus projetos com esse recurso. Representante do Ministério da Cultura, o diretor de Assistência Técnica a Estados e Municípios, Tiago Rocha, elogiou o Rio de Janeiro por ter atingido a adesão máxima, com inscrição de todas as 92 cidades. E falou sobre a importância do encontro que cumpre uma das determinações impostas pela PNAB, que é ouvir as demandas dos próprios agentes de cultura para que os recursos cheguem de fato a quem está na ponta. Apenas aqui para o Rio de Janeiro são mais de 200 milhões entre Estado e Municípios, com recursos já depositados pelo governo federal, que vão vir anualmente. Então ano passado teve esse depósito, esse ano terá novamente e assim consecutivamente. Então o objetivo da política nacional é não só estruturar o fomento à cultura através de elitais, como também garantir cadeias produtivas permanentes, reforma de equipamentos, o fomento aos mestres da cultura popular e a todas as áreas e segmentos. Presidente da Comissão de Cultura da LERJ, a deputada Verônica Lima, destacou a representatividade da audiência, que contou com diversos setores culturais do Estado e a flexibilidade da PNAB, que vai permitir investimentos nos mais variados setores da cultura fluminense. A parlamentar também fez questão de ressaltar a importância do fomento à cultura através das leis de incentivo, como instrumentos fundamentais responsável por gerar novos empregos e movimentar a economia do Estado. O governo federal, através do Ministério da Cultura, já distribuiu 207 milhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro na Lei Aldi Blanc, são 103 milhões para os municípios e pouco mais de 103 milhões para o governo do Estado. E o que a gente estava fazendo aqui na audiência pública é discutir como esses recursos vão chegar na ponta. É muito importante porque a cultura e a economia criativa têm se consolidado como um pilar de sustentação muito importante para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Vídeo que aconteceu com a Lei Paulo Gustavo, os mais de 180 milhões geraram mais de 11 mil empregos diretos, a cada um real investido gerou mais de 3 reais para a economia do Estado e deve ser assim também na Lei Aldi Blanc. Legenda Adriana Zanotto